É importante a gente trazer um pouco da história, do dimensionamento de enfermagem especificamente, pelas características e especificidades da nossa profissão. É uma profissão que hoje no Brasil é considerada como mais da metade de todo o universo dos trabalhadores da saúde, dos profissionais de saúde e requer um zelo especial no sentido do dimensionamento que é feito para quem trabalha na área. No município de Campinas especificamente, nós temos aí um cuidado e um zelo especial nos parâmetros utilizados para esse dimensionamento. Temos aí uma resolução federal do Conselho Federal de Enfermagem, o qual sempre respeitamos, sempre valorizamos e acho que nós nos adiantamos também na colaboração que temos nesse dimensionamento, utilizando critérios e parâmetros que vêm contribuindo também para novas reformulações na área. Critérios como a questão da população adescrita, é importante que a gente considere que a enfermagem, ela atende uma população adescrita, ela atende em um horário de trabalho, ela tem uma produtividade, ela tem um espaço físico a estar desenvolvendo suas atividades e esse desenvolvimento das ações de enfermagem, ela tem que ser considerada no dimensionamento de pessoal. É fundamental que ao dimensionar pessoal não deixemos de considerar as linhas de cuidado, as ações coletivas, as ações no território, o cuidado que não é somente assistência individual, que também é muito importante, mas que percentual que a gente vai utilizar para o gerenciamento, para a supervisão da equipe de enfermagem, esses percentuais são fundamentais e nós denominamos de postos de trabalho. Eu acho que são fundamentais para que a gente considere que essa equipe que hoje no município de Campinas atua na estratégia de saúde da família, ela atende também uma área que é uma área de abrangência da unidade e atende setores. Esses setores a gente tem distribuído, curativo, a inalação, a gente tem as áreas de vacina, de vigilância. Esses postos de trabalho requer um cuidado, esses postos de trabalho requer a supervisão, esse posto de trabalho requer a administração da enfermagem, zelo. E o dimensionamento de pessoal, acho que traz essa contribuição para a nossa categoria profissional. A distribuição da carga horária para cada um desses postos de trabalho, da linha de cuidado, é fundamental para que não haja a reclamação de que eu não tenho tempo para fazer o acolhimento, eu não tenho tempo para fazer a visita domiciliar, eu não tenho tempo para fazer ações programáticas. É fundamental que a gente tenha uma distribuição do percentual da jornada de trabalho para que a gente organize a agenda desses profissionais e que a gente trabalhe enquanto uma profissão que tenha essa organização dentro dos processos de trabalho. Com isso, eu posso dizer com bastante orgulho que a gente tem contribuído hoje, junto ao Conselho Regional de Enfermagem, para que a gente expanda, junto ao Conselho Federal de Enfermagem, os parâmetros hoje utilizados na resolução que nós temos em todo o Brasil. Eu acho que o município de Campinhos hoje tem sido convidado para apresentar esse trabalho de mencionamento de pessoal, muitas vezes no próprio Conselho de Enfermagem, apresentando novos parâmetros relacionados a postos de trabalho, que garantem a assistência com qualidade, que garante a assistência com a responsabilidade que o gestor público precisa ter, a responsabilidade que garante com que a assistência prestada à população seja com segurança, a responsabilidade que garante que a assistência prestada pelo trabalhador também seja com responsabilidade. É importante considerar que quando a gente faz um processo, quaisquer processos realizados na gestão no município de Campinas, nós temos uma preocupação de fazer o mais democrático possível. As discussões de dimensionamento de pessoal, elas foram feitas em várias etapas. Elas foram feitas na etapa de gestão, ou seja, nós somos um município que é dividido em cinco distritos, todos os distritos, todos os distritos foram chamados para a discussão com o gestor de distrito e a enfermagem desse distrito, os apoiadores dos distritos na área da enfermagem. Também a enfermagem nesses distritos foram chamadas. As discussões não foram fáceis, porque as pessoas querem percentuais maiores para trabalhos coletivos, percentuais maiores para a área da assistência, e todos foram ouvidos e, de alguma maneira, consensuados. Em outros não houve consenso, mas a gente chegou a um certo denominador comum. Também foram ouvidos e a gente debateu bastante com o Conselho Regional de Enfermagem, porque no ano de 2013, início de 2014, nós tínhamos bastante notificações no município de Campinas, que faz parte do Conselho de Enfermagem, dos conselhos, a questão da fiscalização da profissão. E dentre as notificações que nos chegavam, o item de mencionamento de pessoal também era um dos itens que apontavam. Sempre respeitamos a resolução COFEM 293 de 2004 e os nossos enfermeiros sempre realizaram o dimensionamento de pessoal a partir dessa resolução 293 de 2004. Mas nós orientamos que protocolassem esse dimensionamento oficial do Conselho Federal de Enfermagem, enviando à Secretaria Municipal de Saúde, aos cuidados da Coordenação de Enfermagem, onde era enviado para o Departamento de Gestão do Trabalho e o Diretor de Gestão do Trabalho e Recursos Humanos assinava e documentava, assim como a diretora do Departamento de Saúde. E saía um documento no qual a gente se posicionava enquanto Secretaria de Saúde, e saía um documento que nós nos posicionávamos enquanto Secretaria de Saúde, dizendo que respeitávamos a resolução COFEM 293 de 2004 e também nos posicionávamos em relação aos parâmetros utilizados no dimensionamento proposto para o município de Campinas. Então, esse respeito ao conselho de classe levou a vários diálogos que nós tivemos com os representantes da categoria e que hoje nós temos também um ganho muito positivo, um saldo muito positivo, porque nenhum dos nossos profissionais dentro da rede de saúde de Campinas foi mais notificado e, ao contrário, nós somos chamados para compartilhamento dessa experiência.